O que tá acontecendo, por que aí? JP começa, certo? Você pode subir o beat Algumas Nossa, você é brabo, hein? Caralho Ae, vamo dar energia pros MC como sempre Caralho, tá molhando aquele beat Porra, estudante, certo? Batalha do estudante Porra, essa é nossa clã E o que vocês querem ver? SANGER! Batalha do estudante Essa é nossa clã E o que vocês querem? SANGER! Me matei Eu peço pra começar Por que eu gosto de atacar Então não é problema começar Por que eu sei que no final das contas com a sua vida eu vou terminar Então não importa a ordem, não importa o uniforme Eu tô aqui nos conformes É porque o J é Aquele que nunca descansa e que nunca dorme Por isso que eu vivo meu sonho a todo tempo Quando eu componho num templo Por esse motivo quando eu tô aqui na hora Eu sei que eu posso ser um exemplo Não exemplo pra ninguém Porque eu não sou perfeito Mas tem os meus nomes vendo Por esse motivo que aqui eu demonstro mais qualidade que defeito Pega ai que vocês Aí 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 eu faço por quem diria, só que quando o JP é atacado, você vira face e fala que é vítima, essa que é a fita mano, eu vou rimando, sabe que eu sempre vou brincando com a palavra, e vou mostrando pra você, que quando eu to rimando quase nunca te labra, só que você fala que não descansa e dorme, realmente isso deu pra entender, só que sua função vai ser demitido do cargo, que sua função agora é me proteger, essa que é a fita, porque quem dorme, e quem não dorme, isso é um bagulho contraditório, só que vou mostrando pra você, que meu cristalho não é pra auditório, até porque quando eu to rimando, sabe nessa que eu me concentro, eu posso não ligar pra vibe, mas eu ligo pra tudo que eu to falando, que sai daqui de dentro. E ae família, vocês ouviram a Zima, certo, primeiro round? Vamos dar atenção, ta tendo uma conversa monstra hein mano, cê é louco, mas ae, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzi, 1 a 0 e tudo que vai, E ae família, vamo passar aquela vibe, a batalha vai ser monstra pors, chá um grito, papo reto mano, puxa ai parça, que a gente deve ir conformando seu movimento hip hop sem barra. Tudo que vai voltar, menos a morena, olha dos estudantes, não pode perder a linha, tudo que vai voltar, menos a feitinha. Eu quero ver, eu quero ver, SORGUE! Eu quero ver, eu quero ver, SORGUE! Tive correndo, ou navegando, essa fita que eu faço porque eu sou lírico Me matei com minhas linhas, mas eu não falo que foi suicídio Foi porque eu escutei o hemicida, olha só que eu faço rap e viro meu vício Não cometi suicídio, peguei as linhas e fiz o hemicídio Essa é a parada, verso que eu faço meu mano, rimando agora trago sempre paz Vou mostrando pra você que quando você rima, você não é sagaz Respeito sua trajetória, só que agora em tropa de barra Sua trajetória foi foda, sua história, só que chegou outro pra ficar no seu lugar E não sou eu, pode ser qualquer outro, eu não falo de mim Porque tem vários menor que rimam foda, sabe que eu chego e eu vou assim Todos são MC, todos faz pô Me sinto vendiz, eu falando com The Rock, isso aqui não é o Rio, isso aqui é a rua Você disse pra eu te proteger, amigão essa responsa é sua Você toma resposta, traga uma posta, isso você não mostra Você não tá protegendo a sua frente, então não espere que eu seja guarda-costas Isso que você não, entender uma levada que eu faço é acabar se eu te amassou Porque tudo que eu faço aqui na hora é freestyle e no baile Você sabe o que eu faço é pesado de fato Você disse que eu sou vítima, minha causa é legítima Quando eu me sinto vitimizado é simplesmente organismo e pitima E não dá dinheiro, porque eu fui contra Mas naquela época eu era menor E agora meu parceiro eu tô na ponta E de ponta a ponta eu fiz ponto em ponto Tipo Lebron a camisa na quadra Quero que se foda com tudo que você fala Eu continuo com a carcaça magra Terceiro! 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 Economizado o tempo, muito obrigado! Não começa, não dá nada, vamos aí Vamos lá, vamos lá 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 Aê JP, começa, vamos lá Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Vou, 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 vou Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se o rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Eu não guardo as frentes nem as costas Pelo contrário, eu guardo os lados assim como um quadrado O nome é perímetro, eu sou o resultado Eu tô a quilômetros, enquanto você pode estar perímetros Sabe qual a distância da minha coragem para o seu medo? Atualmente, centímetros Centímetros, isso eu entendo, você sabe freestyle de enfeite Vou te mostrando agora que eu te mato, meu mano, e você cai na rede Você fala que é o resultado do quadrado, de novo, falou que tá de enfeite Você é o resultado do quadrado, eu sou o resultado das quatro paredes Das quatro paredes, eu tô fora dela, tipo Deadpool, você não é favela Por isso que quando o Jota faz a rima, na hora sabe que você não rela Por isso mesmo que você é capacho, tá ligado? De trouxa eu te tacho Você disse que eu tô na rede, igual no Nemo, nadem pra baixo Nadem pra baixo, meu mano, tipo Deadpool, cê fala da Disney E vou mostrando por cê, sabe que agora eu faço no free Mas já que você é o Deadpool, e mano você é só um papel Tô com a caneta e trouxe a borracha, pode me dominar da batalha O Stan Lee O Stan Lee, eu sou tipo Spike Lee Porque eu tô correndo tipo Geralt, essa história eu vivi, eu não li Tá entendendo isso que eu fiz? Por isso mesmo que eu sou verdadeiro Pois nesse filme eu não tô em Hollywood, mas eu sou o protagonista e o roteiro Fala que é Spike Lee, eu tô entendendo, você toma esporro Vou mostrando pra você que quando eu rimo eu queimo até um torro Ele que é o Spike Lee? Você que faz salto free? Você só é o Spike, pega o osso cachorro Eu sou aquele que é duro de ruê Na verdade eu tô cavando sete covas dos voces pra esconder Posso ser tipo um cachorro, não importa, antes que eu te bata Isso aqui é cultura hip hop, olha o beiral, olha o grafite, hoje eu viro a lata Sete covas, uma ova rimando, eu tô no beat Sete covas, uma carta, eu acertei o detetive A fita, meu mano, rimando, trago ideia É muito foda rimar quando tem todo mundo na plateia Geralt, vamo fazer barulho, peço a batalha Ae, por ordem de rima, volta o consciente, terceiro round, hein Ae, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho E evidentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Paulozinho Volta a próxima, parabéns pra vocês Tchau